E aí galera, beleza? Sendo pra vocês em mais um React E aí galera, beleza? Sendo pra vocês em mais um React Esse React é um rap que saiu recentemente No canal do Quem Nunca Que é o rap do Kizelyota Do Kuroko no Basket, esse anime que é muito foda O homem mais milagroso É o título do rap Que tem a participação do PJ PJ não é um rap dele É um rapper que eu conheço Mas eu não acompanho Quem sabe, talvez eu comecei a acompanhar Parece que tem uns raps muito bacana Eu conheço pelo nome e tal Mas eu não lembro se você já reagiu no rap dele Ou se já teve alguns feats com ele aqui Ou se esse é o primeiro Mas vamos lá O título do vídeo é Rap do Kizelyota Kuroko no Basket O homem mais milagroso dos feats PJ, beleza? Então vamos lá, vamos reagir Play Vamos ver esse rap do Quem Nunca Com o PJ do Kizelyota Olha o PJ aí Tamo junto Caraca, mano Acho que eu nunca reati não Alguma coisa do PJ Cara, é da hora o flow dele, hein Penta bem Não, o Kizelyota é pique quando ele ativa o 5, mano Abra o Ele liberta o portão Eu posso te superar usando minha visão Campeque na copia O mito em ascensão Daqui se que no cedai Com talento diferente Que seriota Não venha bater de frente Eu posso superar usando minha visão Campeque na copia O mito em ascensão Piso na quadro clima fica tensou Pô, chegou a salta de verdade Quem foi o verme que disse Que eu não posso plagiar a geração dos milagres Fica, fica Essa ficou boa, hein Se você não tem que olhar Perifique-se Com a melhor jogadora do Japão Suor escorre pela camisa Pela torcida Sou ovacionado O meu mais milagroso da Teko Tenho mais quatro milagres Ao meu lado Perfecção Com o jogador incisivas Minhas habilidades Sou como um mar aberto O oponentes encontram Se deriva Como o Midorima Arqueiro precisa Nas bolas Som arremessadas E minhas flechas Tchau, vejam Com precisão Tem umas mil flechas Em mim Me Segui no Cedai com talento diferente Que seriota não venha bater de frente Eu posso lhe superar usando minha visão Campeque na Copa e o mito em ascensão Segui no Cedai com talento diferente Que seriota não venha bater de frente Eu posso te superar usando a minha visão Campeque na Copa e o mito em ascensão A Copa é perfeita chegando e a bala na quadra Fervendo pois nada me para Sem plantio estranho, olhinho é minha cara Olhar tenebroso com um entolho rara Melhor do Chapo com determinação Orgulhando a nação com vitória em mãos Não vai ser em vão com concentração A zona é feita e você fica no chão É a zona, mano, eu tinha esquecido, é a zona Quando ele entra na zona, velho Começa a imitar todos, mano, a geração, cê é louco Não sei se dá pra falar, falei portão, é a zona Quando ele entra na zona Meu amigo Edição Letícia Lima, mandou bem Letícia Edição tá boa, hein Beleza, vamos lá Então, mano, ficou muito legal esse rap aí do Quem Nunca Teve umas rimas muito bacanas mesmo Daquilo que tem mil juts Eu tenho mil jogadas e tal Ficou muito louco, velho Tem uma cena muito bacana aí que o Quem Nunca fez aí Ficou muito legal essa letra, o beat que você escolheu também Ficou muito legal, apesar que eu já vi esse beat em outros lugares Mas ficou muito bacana aí Combinando com o Kizeriota e o PJ E o Quem Nunca mandando muito bem, mano Teve um flow muito bacana, ficou muito legal A forma que eles cantaram também sobre o Kizeriota Ficou muito bem feito esse rap aí Do Kiz e do Kuroko no Basket Curti bastante, mano Então é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham curtido minha reação Se vocês curtiram aí Deixem seu like aí, beleza Comente aqui embaixo se eu gostei de algum vídeo Lembrando que no comentário tiver mais like Eu vou trazer aqui no canal E se você não for inscrito Se inscreve aqui embaixo E ative o sininho Para receber notificações dos próximos reacts Beleza Falou, galera Até o próximo react Fui